Senhor presidente, eu vou fazer três registros bastante rápidos, mas que considero extremamente importantes. O primeiro deles, com muita satisfação, é registrar no plenário da Casa que ontem nós tivemos um fato marcante para o meu estado de Roraima, para o nosso estado de Roraima, que foi a assinatura do governador José de Anchieta com o ministro Edson Lobão, com o presidente da ANEL, com dirigentes da Eletrobras, da federalização da Companhia de Energia de Roraima. Sem dúvida nenhuma, é um passo extremamente importante para que, no futuro, Roraima possa levar energia de qualidade, principalmente ao interior do estado. O governo da presidenta Dilma está federalizando a CER, a Companhia de Energia de Roraima, e a CEA, Companhia de Energia do Amapá. As duas foram já assinadas e, além de serem assinadas e federalizadas, o governo está fazendo investimentos maciços para interligar ao sistema nacional, tanto Boa Vista-Roraima, quanto Macapá, quanto Amapá. Nós vamos ficar interligados ao Brasil e, portanto, em condição de receber energia e vender energia ao restante do país. Para nós, é um motivo de muita satisfação. Trabalhei muito defendendo esta ação, porque considero extremamente fundamental que nós tenhamos a condição de ter os investimentos federais em energia, levando para Boa Vista e para Roraima um trabalho de qualidade e uma energia em quantidade de levar o desenvolvimento, a agroindústria, a agricultura irrigada para o nosso interior do estado de Roraima. Então, ontem, nós assinamos essa primeira medida, foi o primeiro passo. Estivemos com o ministro Edson Lobão, quero agradecer aqui ao ministro Edson Lobão. Estivemos com o doutor Costa, presidente da Eletrobras, quero agradecer ao doutor Costa, quero agradecer a toda a diretoria da Eletrobras, quero agradecer também à presidenta Dilma, que definiu prontamente essa federalização e determinou que isso fosse feito de forma celere, de forma rápida e, portanto, fica aqui o nosso registro, o nosso agradecimento a essa medida que é fundamental, como eu disse, para o futuro de Roraima. Quero também registrar a importância de fecharmos ainda esta semana, senador Cacildo, o texto final para a votação da nova fórmula do Fundo de Participação dos Estados. O senador Walter Pinheiro, que está relatando a matéria, ficou de apresentar entre hoje e amanhã esse texto. É fundamental que os líderes, que nós todos possamos nos debruçar sobre esse texto e tenhamos a condição de aprovar rapidamente essa matéria para que ela possa seguir para a Câmara dos Deputados e lá ser votada também, celeremente, para que até o final do ano nós tenhamos a fórmula que vai definir a parcela do FPE, do Fundo de Participação dos Estados, para os Estados brasileiros a partir de 10 de janeiro de 2013. Portanto, nós temos muito pouco tempo para votar essa matéria no Senado, remetê-la à Câmara dos Deputados, votar na Câmara dos Deputados e sancionar para que em 10 de janeiro os Estados brasileiros já possam receber o seu Fundo de Participação dos Estados sem nenhum tipo de solução de continuidade. A não votação dessa matéria pode levar a uma situação de crise nos Estados, pode levar a uma indefinição, pode levar a um processo de não existência de fórmula e, portanto, de não parcelamento desses recursos aos Estados. É fundamental registrar que os Estados brasileiros mais pobres, menos desenvolvidos, dependem fundamentalmente dos recursos do FPE. Portanto, é primordial que nós possamos fechar esse acordo e votar ainda esta semana, presidente Cacildo, essa matéria que é de extrema relevância para o meu Estado de Roraima e para a maioria dos Estados brasileiros. Muito obrigado.